Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Fala aí pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Unibarni, você está no Filodoxia para crítica, para resenha O bate-papo sobre amarelo é tudo pra ontem, que está na Netflix Simbora! Tem um velho ditado Yorubá que diz Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei E que de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada Mas antes da gente comentar, eu tenho aqui alguns avisos Primeiro, olha, dá um close ali no meu mini gruto de casa com o meu Papai Noel Olha que bonitinho, que coisa bonitinha, mostra lá editor Outra coisa linda, outra coisa maravilhosa Sim, o Natal é amarelo, o amor é o elo E já tem aí Leminski, já tem poesia envolvida, tem esmalha Olha que trabalho maravilhoso que Leandro traz pra gente Leandro? Leandro, emicida Leandro Roque de Oliveira Júnior Com seu irmão Evandro Fiotti na produção E com a direção de Fred Ouro Preto Mas antes da gente começar diretamente sobre isso, eu preciso falar uma coisa Eu sou mais um branco a falar sobre o assunto Mas felizmente encontrei aí no canal aqui no YouTube Coisas maravilhosas, coisas preciosas Estamos sim mudando as coisas Vou deixar aqui em casa pelo menos umas três resenhas De pretos e pretas falando sobre esse documentário Que tem um lugar de fala muito maior, muito melhor do que eu Para falar, então dá uma olhada aqui no link da descrição E se você está vendo esta prévia aqui pelo Instagram Pelo amor de Deus, meu querido, minha querida Não basta dar coraçãozinho Vem lá, vem aqui no YouTube pra poder apoiar o canal Deixa o teu curtir, assiste o vídeo, deixa o comentário E agora sim, bora começar Amarelo é tudo pra ontem é uma trilogia sensacional Você começa com o Amarelo, o disco vencedor de várias premiações Incluindo recentemente o Grammy Latino E também você tem o Amarelo Prisma Que é um podcast que trabalha sobretudo as questões da masculinidade E a prevenção ao suicídio A cor amarela é uma cor que trabalha também essa noção A gente trabalhou esse assunto nas lives lá no Instagram A gente trabalhou um pouco aqui no canal Gosto dessa ideia do amarelo como essa cor do sol Desse acalanto que também trabalha uma noção da prevenção ao suicídio E de uma masculinidade do homem rapper, do homem preto Que às vezes pode soar até e pode parecer muito dura, muito agressiva, muito engessada E aqui Leandro, ele vai um pouco de encontro a isso Pra tentar desconstruir algumas percepções Amarelo é um disco solar, é um disco de conexão E o documentário é dividido aqui em três atos O plantar, o regar e o colher Que passa pela história de todos os movimentos negros De todos os apagamentos que existiram e existem no Brasil Eu, por exemplo, não vi na minha faculdade de filosofia Vários dos autores citados Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez Há uma europeização e aquilo que se chama de racismo epistemológico O racismo epistemológico vai, de alguma forma, fazer esse apagamento Da potência intelectual dos negros E aqui há um movimento dentro do documentário De não falar necessariamente do racismo enquanto coisa em si Mas um movimento de empoderamento Um movimento de fazer esse preto, essa preta, esse negro, essa negra Se sentir empoderado O próprio Emicida fala isso no documentário Eu não sou o alvo do racismo Eu quero ser e eu sou o pesadelo do racismo Isso é muito forte, isso é muito poderoso E eu tive uma aula com o Emicida Esse documentário amarelo, tudo é pra ontem Deveria ser trabalhado com uma visão cosmovisão Tem muito ali de filosofia, de antropologia De sociologia, de história Vale pela aula Me surpreendeu muito positivamente O recorte que foi feito Entre as músicas Que eu só esperava um show documentado Mas não Você tem ali toda uma ideia de ancestralidade Uma ideia que perpassa e fecha com o ciclo A passagem de Exu Matou um pássaro hoje com a pedra que jogou ontem Errou! Matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje Acho que é esse A ideia de ciclo Tudo que acontece hoje já aconteceu ontem E a gente precisa criar consciência Assumir e ter noção dos nossos heróis Da nossa história apagada Para poder de alguma forma lutar e avançar E participar E ter protagonismo Nessa reparação histórica Não é nada mais do que uma reparação histórica De dar ao povo preto aquilo que lhe é devido O povo que construiu a nossa cultura musical Que construiu a nossa cultura em artes plásticas Na poesia Em vários outros segmentos E que foi sendo sistematicamente apagado Dos livros, dos manuais Inclusive aqui na área de filosofia Com relação à ideia de você ter Um nascimento da filosofia Que seja erocêntrico Que seja grego Apagando uma possibilidade com os textos mais antigos Que seriam os textos egípcios Que traz aqui essa perspectiva De que o pensamento filosófico A cosmovisão de mundo filosófica Teria nascido com os negros No Egito antigo No norte da África E não com os gregos tão somente É múltiplo É como se fosse uma ideia de múltiplas sintonias Múltiplas melodias E o documentário fecha um ciclo Fecha uma tríade Uma trilogia que envolve o próprio CD O próprio documentário E o Prisma Que é um podcast que eu recomendo bastante Eu estou aprendendo muito com o Emicida Sinceramente Eu estou aqui como aluno Eu estou aprendendo a ser antirracista É muito bom ver movimentos como aconteceu no jogo com o PSG Que os atletas abandonaram o campo de modo civil Se revoltando contra a questão de você tratar de modo racista um indivíduo Ser intolerante com os intolerantes Como diria Karl Popper E o documentário vai amarrando essas questões Inclusive com o universo LGBT Entender as causas como causas não distintas A causa de gênero A causa de raça A questão social Como questões Como construções conjuntas Onde a música pode fazer uma reflexão E uma denúncia E não só uma denúncia Mas fazer a gente pensar Pô cara, por que eu não vi esse autor? Como é que eu não sabia dessa história? Cara, que história fantástica Por que não me contaram isso? Então o trabalho antropológico De desmistificação Que o documentário traz Sobre cada música É sensacional Eu achei sensacional E gostei muito de poder passear pelas canções Não só enquanto melodia Não só enquanto nota Mas também ver as histórias Dos homens e mulheres Que ajudaram a construir esse amarelo É muito importante Muito relevante Para o Emicida A noção de ancestralidade E ele até mesmo fala isso Eu não vim Eu voltei E eu voltei para honrar um legado E levar uma luta adiante Eu luto Não para continuar lutando Eu luto Para parar de lutar É um empreendedor É um artista É um poeta É um professor E eu estou aqui Rendido E rendido Para o mestre Emicida Que fez um dos maiores CDs Do século XX Do século XXI Que eu já ouvi na minha vida É uma obra potente É uma obra com amor Com afeto Com cuidado Um cuidado de si Vale muito a pena assistir Amarelo É tudo para ontem Sobretudo nessa semana aqui Que antecede o Natal Pensar a alteridade É de extrema Extrema importância Pensar eventualmente até Em não se aproximar Dos nossos familiares Porque o coronavírus é real Adoece Mata Tem questões de ser assintomático Mantenha distância Use máscara É melhor ter um Natal distante Do que permanecer Para sempre distante Dessa pessoa Ou se sentir culpado Ou culpada Por ter eventualmente Levado a doença Para um ente querido seu E por favor Façamos uma memória A esse núcleo Que é a família A família cristã Que é o Natal de Cristo Mas a família de modo geral Tudo começa com a família Então o amarelo Traz essa noção Dele ser pai Dele ter um filho Emicida O Leandro tem a sua filha Isso muda a sua perspectiva De mundo Traz sol para a sua vida E ele se torna um tiozinho Da horta O tiozinho que faz queijo Emicida é um grande pensador Recomendo fortemente amarelo Então por isso tudo A minha nota Para amarelo Não poderia ser outra Senão 10 Porque não é uma obra isolada É uma obra Que faz parte De uma trilogia audiovisual Que está para além Do audiovisual Que fala da ocupação De lugares Fala da presença De pessoas Dos corpos pretos Para além daqueles corpos pretos Que são fetichizados Mutilados No nosso noticiário Do dia a dia Com 80 tiros E ele diz muito bem Existe pele alva E existe pele alvo Emicida Muito Muito obrigado É isso pessoal Espero que você tenha gostado Dessa crítica Aproveite o Natal em família Se possível Com um certo distanciamento Use máscara Cuide de si Cuide dos outros E até a próxima pessoal Um grande beijo E até Tchau tchau Valeu Viver é parte Voltar e repartir É isso Partir Voltar e repartir É tudo pra ontem Tchau 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 tchau